Então, treino, go, oh, oh, oh É nóis Olá, como é que vocês estão? Está a pôr a graça aí, meus caros amigos E minhas caras amigas Então é assim Oi, aqui é qualquer coisa Eita, poça Já está, já saiu É o Moxaroco Como já devem ter visto dentro da Mosquita Mais uma sexta-feira, mais um vlog sexta-feira Se calhar vou criar uma Dentro do canal Um quadro especial E aí tem que mudar todos os números No vlog Tipo, vlog sexta-feira Cinco coisas e tal Já fiz por raça Então é o seguinte Já devem ter reparado nas redes sociais Eu tenho andado a pedir Quem quiser contribuir para O aniversário Do podcast Assim, o podcast faz Um ano E o canal faz Unze anos Seja, tive dez anos Dez anos a pôr Coisas que não valiam nada E agora tenho o podcast Sim, não é que seja só pôr o podcast Durante a semana Então, passa-se o seguinte Quem quiser contribuir Com um vídeo Ou Ou áudio Ou um fecheiro de áudio Para o vídeo Grande Sobre o aniversário do podcast Vocês podem sempre enviar Vocês têm aqui na descrição O link para Instagram ou Face Face, sim É melhor para o Face Bem E então Vamos Uá Oi, querido Querido E então a gente vai se entreter Um bocadinho No bobo, ok? Até já Não precisa se reparar Mas a mesquita está a ficar vazia Ok? Está boa Ah, isto foi A Dermos tem em cima de um livro E é para ver os peixinhos De papel E E andar um choço Bem A gente está a sair Quando chegar aos mil inscritos O que é que eu faço? Deixem-nos comentários cá em baixo, ok? Estamos juntos Já acabou a oração E agora vamos Almoçar Simples Está todos já contentes? Está Olá, amiguinhos Já acabamos de almoçar Vamos agora para casa Estou um bocado cansado, sim É a final do mês de outubro Está um calor Está um calor insuportável E... Enfim Para se estamos em junho, julho Ou agosto Qualquer dia ainda tem que voltar a buscar as calções Para nada Espero que vocês tenham gostado deste vídeo Deixe o vosso like Subscreva o canal Adicione aos favoritos E compartilhe Eu... Faço tudo o que amo É tudo o que faço Beijinho para as meninas Abraço para os rapazes Quem quiser contribuir Como eu disse no princípio Para o vídeo do aniversário do podcast Deixe à vontade Coisa de 5 ou 10 segundos Para caber toda a gente De resto Fica bem Fica aí embaixo Fica aí com tudo Beijinho para todos Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL